A gata brisa no maloqueiro de Oakley Te deixo em casa depois de passar no shopping Que a minha vida é muito cara e muito forte Sabe que eu sou cria lá da zona norte Pai manda rir, me já manda descer siroque Se tu não bebe, deixa o tu tocar Porsche Mas se tu fuma, deixa que eu bolo, não dá sorte Se deu azar que eu não presto, então não chora Na sua vida eu fui pior Mas na sua cama eu fui melhor Sempre dei presente e dá de ok Brisa no maloqueiro de Oakley Na sua vida eu fui pior Mas na sua cama eu fui melhor Sempre dei presente e dá de ok Brisa no maloqueiro de Oakley Parece que é foder com nós, isso tira sua paz Cê ama a minha voz, sabe que não tem igual Sei que cê pensa em mim, quando sai por aí Conhece vários poizinhos, mas quer sentar pra mim Joga praga na raba dessa diaba Ela mente pra mim, dizendo que não sente nada As suas amigas me disseram que tu tá desesperada Querendo uma louca que te deixou gamada Na sua vida eu fui pior Mas na sua cama eu fui melhor Sempre dei presente e dá de ok Brisa no maloqueiro de Oakley Brisa no maloqueiro de Oakley Primeiro ice que eu furei foi com o Pedrinho Já que de mel foi com o Davi, sim E eu olhei no calendário Maia Aliança escrito Maia Um amigo Pedro Maia Maia tão tipo de mal Não fiquei rico tarde, Fargo de Lange Meita é de hard, vida de banda Todos alto-falante, dono do instante E pra confirmar véi Hoje até é show do Fafá, show do Fafá Hoje até é show do Fafá, show do Fafá Me iludi na mão e aprendi a maltratar Se me falar de amor vai ficar na sola da bota Ô moça me desculpe se magoem seu sentimento É que me magoaram então pra mim isso é lorota Tô bem preocupado com a minha conta bancária Se concorrer o Grêmio e papo Eu disputo com o Silvio Espaço só pro Corinthians É do lado esquerdo do peito Rui direito também pago Cala a coxa e pega o símbolo P380 É o modelo da minha vela Vou de ponto cinquenta se caso boi azedar Na minha casa ninguém entra Só se o tuba libera O celular fica na porta Se postar vai me arrastar Então deixa eu ver sua marquinha Adorei o piercing no pé Tenho o piercing na barriguinha Gostei da pimenta tatuada na virilha Vou dar um beijinho nela pra ver se tu se arrepia E da sua vida eu fui o pior Mas da tua cama eu fui o melhor Sempre dê presente da Dior Posa no maloqueiro Dior E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.